As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Só por hoje vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vinha pra somar Tá, como é que tá O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu O nosso santo bateu, bateu Bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar A, 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 a A, 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 a Amém.